J. James, áudio e vídeo Passei o que eu tô querendo, hoje ela diz vizinho Pra minha terceira, só brincando é tabular Essa novinha tem um talento perfurinho De rodada e rodada, eu vi que ela não cair Eu fiquei bem pro primeiro, fiz, foi fogo agir E essa novinha bebe, essa novinha bebe De seiscentos ou litrão, latinha ou logné E essa novinha bebe, e essa novinha bebe E pras amigas, periguete, antes sim Essa novinha bebe, essa novinha bebe Será que ela não vai mais sair do puté E essa novinha bebe, e essa novinha bebe Puta que pariu, eu não sou só a Sabe! Abre! O Rosina Sérgio tá comigo Isabel, derruba a sol Nascido, Nascido Eu chamei ela pra sair, pra gente se divertir Fazer o que eu tô querendo, hoje ela disse sim Pra minha terceira, só que quando ela tava lá Essa novinha tem um talento perfurinho De rodada em rodada, eu vi que ela não caía Eu fiquei bem pro primeiro, vi, foi fogo agir E essa novinha bebe, essa novinha bebe Se sentindo, use story pras amigas virigé E essa novinha bebe, essa novinha bebe 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 Puta que pariu, eu não sou só se não vê! Abre! 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 E do chaparro, peguei a bobeirinha, mas só vindo o sagrão Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Agora é o quarto, volta, tá comigo, lindinho? É do Jumbo, aqui já, igual a hora e o vaqueiro, não É só catu, cardinha de leve com as ovinhas É só catu, cardinha de leve com as ovinhas É só catu, cardinha de leve com as ovinhas É só catu, cardinha de leve com as ovinhas Bora, vai aquele lourinho, bora aquele lourinho Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Acima, vem! Quer levantar, vem! Jjames, áudio e vídeo O Azara beija na boca pra valer Que coisa é para a mulher, nada pro pé ou apê As padricianas sozinha eu vou pegar e gerar As anagens, ó, 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 seu lobo-mar O Azara beija na boca pra valer Que coisa é para a mulher, nada pro pé ou apê As padricianas sozinha eu vou pegar e gerar As anagens, ó, 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 seu lobo-mar Não adianta correr e nem se esconder Eu sou do tipo de mulher, tem lá no meu apê Não adianta correr e nem se esconder Eu sou do tipo de mulher, tem lá no meu apê Mulher energético, o que acaba? Tem a mulher a ensai e embriaga Mulher baladeira, só cachaça Da mulher red bull e da asa Mulher energético, o que acaba? Tem a mulher a ensai e embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher energético, o que acaba? É só chegando, menino! Vou azarar, beijar na boca pra valer Depois é para a mulher, anda lá pro meu apê As padezinha, ca sozinha, eu vou pegar e girar As anas de uau, 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 seu lobo mau Vou azarar, beijar na boca pra valer Depois é para a mulher, anda lá pro meu apê As padezinha, ca sozinha, eu vou pegar e girar As anas de uau, uau, seu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Pois todo tipo de mulher tem lá no meu apê Não adianta correr e nem se esconder Pois todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energético, minha capa E a mulher as as embriaga Mulher baladeira, só cachaça Para a mulher rei de burro e da rasa Mulher energético, minha capa Embriaga, mulher baladeira, só cachaça Para a mulher rei de burro e da rasa Mulher energético, minha capa E a novinha senta a pampa Que todo mundo sabe Que o melhor pecado é que ela tem Todo mundo sabe E a novinha vai Tu chama a novinha vai Tu chama a novinha vai E a novinha vai Tu chama 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 a novinha vai E a novena vai do chama novinha vai do chama novinha vai do chama novinha vai do chama Foi o que lá? O chama na onda, chama na pegada, chama na pegada E todo mundo sabe disso, e olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso O chama novinha vai do 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 chama novinha vai do